Ah, que sossego. Fazia muito tempo que a gente não tinha um dia assim. Ah, acho que eu falei cedo demais. Opa, parece que temos um problema. Afastem-se daí! O que é isso? Uma maleta? Há algo estranho com essa maleta? Vamos ver! Afastem-se! O que foi isso? Eles estavam tentando nos alertar, não nos atacar! O que é isso? Uma mensagem? Apenas... O que isso quer dizer? Acho que precisamos encontrar as outras partes. Ajude a decifrar o código! Ative sua próxima aventura com Imaginext! Imaginext!